Peço licença e me peso pra entrar A rua fala mais com quem sabe escutar Como na China olho grande é que não entra Se quer respeito então já um respeito Visão de águia que te mostra foi bem mais Predador ou é a presa de um sistema jazz Mas que caminho eu vi passar uma visão Em português se entendeu a direção Só coração, pega a sua mão E vamos dar um salve, salve, pra não se perder Busque no coração o que te faz correr Salve, salve, pra não se perder Aquilo que te move só você pode saber Salve, salve, pra não se perder Busque no coração o que te faz correr Salve, salve, pra não se perder Aquilo que te move só você pode saber Um salve pra quem batalha, pra quem nunca joga toalha Um salve pra quem tem fé, ela que tarda mas não falha Um salve toda quebrada, que sempre bota a cara Um salve toda família que soma, não corre, nunca para Quem sabe é quem vive, só ele pode falar Quem soube não se envolva, melhor se calar Vidas são vividas, então deixa estar Em pé já vem com soco mas não vai me acertar Aqui na ginga eu me esquiva, se demola a vida pisa Mas o rasta é capoeira, eu emenda negativa Pra mostrar que a vida é feita do plantio e da colhete Regue a semente e o resto se ajeita Só coração, pega a sua mão E vamos dar um salve, salve, pra não se perder Busque no coração o que te faz correr Salve, salve, pra não se perder Aquilo que te move só você pode saber Salve, salve, pra não se perder Busque no coração o que te faz correr Salve, salve, pra não se perder Aquilo que te move só você pode saber Salve, salve, pra não se perder Busque no coração o que te faz correr Salve, salve, pra não se perder Aquilo que te move só você pode saber Salve, salve, pra não se perder Busque no coração o que te faz correr Salve, salve, pra não se perder Aquilo que te move só você pode saber